Cadê o Renatinho? Cadê o Reiser ali? Ô, tu viu, Marquinhos, que nós tá com o Black Alistar contra? Oi? Tem o cara de Black Alistar no time contra? Aquela skin rara? Aham. Ó, cadê ele? Esperar ele aparecer. Eu quero ver ele também, acho que eu nunca vi. Olha lá. Ah, mas esperava mais. Eu também, parece que eu também esperava mais, mano. Desceu a DT já, né, mano? Se nós for mid aí, dá pra dar, Renatinho? Será? Dá, dá pra dar, mas ela vai pegar 3, né? Vai coisar o shield. E eu tô 2 ainda. Dá um jeito de tirar. Dá pra matar, dá pra matar. É seu, é seu, é seu, é seu. Mais um, mais um, mais um. Cara, cria muito, cria muito, Marquinhos. É sobre isso, tá ligado, velho? Eu ainda acho que é sobre isso, velho. Por que que é sobre isso? A gente falou, vamos matar ela, Renatinho. Eu acho que dá pra matar. Matamos. Agora, sair vivo é outro rolê. E agora ela tá valendo gold, tá ligado? Então, pra mim, tá de boa, velho. Ela tá valendo gold agora, né? Será que nós calculou isso? Pra mim foi ótimo isso, pô. Ótimo. Postei. O Riven mandou logo um FF, né, mano? Esse aqui você vê que é fraco. Caralho, mas já, mano. Esse aí nós já sabem, né? Olha, o cara quitou mesmo lá, galera? Olha lá. Quitou. Não, que isso, pô. Um gank e um kit aí? É o novo meta? Mano, o cara quitou mesmo, galera. Olha lá. E o cara percebeu aí, né, mano? O Victor vai querer ficar matando ele, não vai, mano? Ele foi acessar renatinho.com, será? Mano, olha o Victor, que safado, mano. Tacando laser nele. Olha esse Victor, mano. Só na laserzada, né? Olha lá. Ele vai mais um, ó. Olha. Eu queria ir lá no top agora. Era free kill, mano. Olha o cara da FK. Mas não mata esse cara aqui, né, mano? Vamos tentar? Mano, ele vai pegar 6 agora. Tem que matar agora. Mudeu. É só isso mesmo a nossa apresentação? É só o que temos pra doar aí, mano. Ainda bem que ele errou. Olha o Victor, mano. Mano, o Victor tá conseguindo errar o laser com o cara parado, mano. Ele tá fazendo a pachorra de errar, velho. Mano, eu tô pensando em você pegar nível 6 e eu ir lá no top e você apertar R no cara, mano. Ou não vai mid mesmo? Acho que mid, mano. Então vai. Tem que tirar o shield dele, vai. Será que ele vai vir reto em mim? Não deixe, Marquinho, por favor. Eu colo, pelo menos. Tá bom, tá ótimo. Pegou o gol dele. Mano, olha a vida que o cara tá ficando top só pra matar o man... Já liguei a bomba aqui, foda-se. Marquinho, não perdoe ele, papo reto, velho. Se ele perder o seu wave vai ser ruim, tá ligado? Nossa, ele lutou o wave. Tá sem ult, tá sem ult ele, Marquinho. TUT! Arro! Arro. O cara, que é isso cara? Flash top. Vamo voltar top, cara, vou voltar top. Vamo lá, vamos lá, vamos lá. Ó, revivou o topo! Aí eu vou botar safe aí, ó, aumentou a toda a estima dela. Mano, acho que eu vou ter que ficar jogando pelo bot, velho. Não dá pra matar a mid e fazer essa Morgana Aliás, dá, né, com essa HP aí, dá Mano, eu só vi a cabecinha, véi Eu fui lá, tem flash, né Mano, it's gonna be the gather Que isso, cara, gente, pode? Não pode nada Você quer pegar pra você? Não, eu vou pegar É seu, brother Vou roubar, vou roubar a laruga dele ali, ó Rouba, rouba, rouba Ai Tô dois níveis no cara, mano Mano, denuncia essa Riven aí, galera O cara só quitou mesmo, mano Eu vou até roubar o Riven do Renatinho pra comemorar aqui, véi O cara só quitou, mano Ah, o Riven voltou, Renatinho Eu já tava imaginando a gente de fato Pois é, era essa a pegada Ganhar 4x5 Ai, agora vai ficar sem graça, hein O quita ou não quita, né, galera? O cara falou Ah, F, F, vou quitar E não quita Tô ameaçando Vamos lá, vamos lá matar a top, então Pegar aquele shutdown Ó, já liguei o monstrinho Já liguei o tratorzinho Tuque Foi, tô, velho E os maqui Matou, God Eu vou, hein Eu vou, hein Eu gosto Tu gosta? Preciso dar na tarde do trash, mano Preciso dar na tarde do trash Ah, pega e sai saindo Ah, talvez eu saio Ah, talvez eu saio Ah Acho que eu vou de tuque, hein Acompanha Ah, vai, tá muito louco Tá mais louco Ué Você matou, pô É, não sabia, não É que apareceu o negócio do dagrão da hora Ó quem tá aqui, então Vai de tuque nela Oxi Eu dei em cá no cara Eu dei em cá no cara Tem tempo de eu soltar a tela só Achei que, caralho Fala, né, esse boneco é paia, mano O Ramos é muito forte, aí Por isso que o Lorde Semi é transante, tá ligado Cadê esse boneco aqui, velho O cara vai morrer só me dando alto ataque, mano Tadinho, velho Holy Perfeito, mano, maravilha Agora tô começando a ficar fortinho, velho Será que a Riven viu que o nosso time tava bom E voltou pro jogo pra não perder, velho Dá pra imaginar que talvez eu senti que ele deve tá ouvindo a live, sem maldade Acho que eu vou tentar pegar esse cara aqui, velho Ah, eu tô pronto pro teu tuque já, velho Tuque, tuque Quer tentar um Siege mesmo assim? Então bora Viu que tu tem Flash? Só um pequeno bait, só Tá bom, tá bom É isso, filho Calma que eu já viro nele, calma Tá girando aí, cara Bate na Torrey só, bate na Torrey, só Bate na Torrey, só Confia, confia, confia Só porque eu tô em trinco, né? Boa, boa. Ô, louco, olha o Riven. Tô pro game, pô. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Valeu, Igtsuks, mano. Obrigadão pelo sub com a gente aí. Seja bem-vindo, meu deputado. Nãããããããããããão! Caralho, Minatinho! Acho que eles são Baron, viu, velho? Que, cara? Sentindo o cheirinho, ó. Nossa. É o Rob, eu Rob. Tá doido pra dar um tuquezinho certo, hein, mano. O tuque vai ser pra sair vivo, Botafé. É sério que ninguém vai vir me parar, mano? Acho que não. Não, eles tão... Nossa! Ah, mano, a Caitlyn que pegou, mano. Foi a Caitlyn ainda. Bora, 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 bora! Dá o tuque, dá o tuque. Ali, ali, ali. Que flash, hein, Caitlyn. Que apresentação no flash. Nem se ela não tivesse uns 3 flashs desses, eu acho que ela sairia viva. Nossa, a tordoei na hora certa. Caralho. Nossa, o bitão tá vivo. Tem um tirati! Ué, cê tá indo? Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Cê brota, cê brota! Puta, mano. Só ganhando tempo, só ganhando tempo que o RB chega, velho. Só vai ganhando tempo, só vai ganhando tempo. Ganhando tempo, ganhando tempo, do jeito que cê se pediu. O máximo que cê puder, velho. Mais 2 segundos, matamos, matamos. Ganhei o suficiente, Manashi. Tá, agora é o... Agora é só mais tucar aqui, velho. Tem que ter o normal ou o ranked? Eu acho... Não sei se é o ranked, mano. Nós 3, tá ligado? O que vier tá bom. Mas vai, olha... Ó... Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. O que não pula não? Puta doido. Nossa, tem um trash clicando. Cês matam, cês matam, cês matam Meu garoto tá tudozinho longe Caralho, cara, 10 horas Tadinha da Caitlyn, mano Não bate nela não, Marquinhos Deixa ela morrer sozinha Não, 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 eu tava tentando bater nela, não tinha o que fazer não Tô a fim de dar aquele tuque, Renatinho, só cê sabe acompanhar Ó esse Victor aqui, vamos ver se dá tempo de chegar nele Dá tempo, dá tempo, sempre dá tempo do tuque chegar, mano Bora, bora, bora Coraça é mesmo, dá pra fazer coraça no guarda-bota Ó o mid Mano, onde cê for tuca, me chama, pô, que eu toquei o coisa Vem, vem, vem olhando eu aí, na bolotinha, no minimap Ó, o Ria, a Morgana trolou Mano, por que que essa Morgana acha que ela podia puxar essa wave safe, né, mano Que doideira Mano, mas rapaziada, ele está vindo cobrar, ele não quer deixar os amigos dele não, mano Ah, então bora E a Diggs tá longe Claro que é esse aqui não, Renatinho, corre muito, corre muito Corre, tipo, pra caralho, corre pra caralho A Diggs tá bote Nossa, mano, pior que eu vi que tu nem lotou Deixa eu ver se eu salvo o brother Nossa, fudeu Nossa, chamei a atenção Não, fudeu não, consegui salvar um aqui É só cê sair Clean na catapa, Renatinho, que eu vou pegar outra wave O pior que o Tepic era nossa 100%, velho Meu Deus, Renatinho Se ela morrer, fudeu, hein, mano A Diggs morreu, Marquinhos Perdemos, mano Mano, acredita que você fez isso, mano Riff, oh, bret, oh, break, few Legends never die Caralho, cara Tchau, tchau.